Olá amigas e amigos criadores de todo o Brasil, hoje eu venho mostrar para vocês como se confeccionar em casa uma ração premium para seus pássaros, curiol, coleiro, bicudo, cardeal, entre outros. Você vai usar as sementes de acordo a alimentação da sua espécie que você cria. Eu vou mostrar aqui todo o processo de higienização, limpeza, esterilização e balanceamento e quantidade das sementes e também suplementação tanto mineral como suplementação vitamínica. Vamos até a loja comprar para nós podermos ver como ficam dispostas as sementes lá e porque nós temos que fazer a limpeza, higienização e esterilização dessas sementes para fornecer os nossos pássaros. Vamos até a loja. Estou chegando aqui, gente, nas sete portas. Aqui é um polo de casas de rações, de variados tipos de ração, peixe, aves em geral, gato, cachorro. Aqui tem várias casas. Dentre delas, uma chamada Periquitão do meu amigo Zé Hilton, muito antiga, muito tradicional aqui em Salvador. E tem outra também aqui, Agro Prazeres, do meu amigo Prazeres, que é veterinário. Vou deixar o contato do Prazeres aí para quem quer um veterinário aqui em Salvador. Gente, essa é a casa de ração Agro Prazeres do meu amigo Prazeres, que é veterinário também. Está aí o contato. Ao lado fica Periquitão. Eles são concorrentes, né? Mas aí fica a critério de vocês. Bom dia, meu filho. Cadê Zé Hilton? Vamos filmar a loja dele aí. Tudo bom? Nem vi a senhora aí. Quer filmar? Está devendo a loja dele. Não, eu quero é... Tem isso aí tudo aqui? Alpiste? Tem. Paísso Verde? Tem. Tudo que você filmou aí eu tenho. E muito mais. Preto? Branco. Vermelho? Vermelho não. O comum tem, né? O comum é o branco. Cadê o branco? É esse. Esse aqui é o comum. O comum e o branco. Verde, preto e o branco. E vai ficar assim, 300 de alpiste, 200 de paísso verde, 100 de paísso branco, 100 de senha francesa. Tem que dar aí... 200 aqui. Aí o quê? Verde é 200. 200 gramas. Bote logo o piste que é mais de 300 de alpiste. Viu? Oi. A gente botou a caixa lá, botou aqui, botou aqui, botou aqui, botou aqui. 50 aí, Domílio. 50. 85. 은em spot sezinha para fazer isso. 50 demais pra quem?? 1,5 kannimata. Aqui tem que levar tudo com isso. A gente tem que levar tudo para vocês. Tem que levar tudo com quatro muitos. Tem que ir até raios. Esses garotas de c 건ho é? É. Enão tá fazendo fábricana? É tradicional baiana, show de bola. Olha que é para trinca, né? Pode filmar aí, né? Filmar para que é? A loja? Faça seu pai assistir no canal que ele assiste direto. Pode filmar? A loja? Pode. Ele falou filmar para que é? Pergunte seu pai para que é que ele vai te responder. Cadê o painço vermelho? 100 gramas. Na loja de prazeres, já fica mais organizadinho. Tudo cobertinho, tá vendo? Eu comprei no lado aí, comprei das duas lojas. Eu compro nas duas, mas fica aberto. Mas independente de que fica aberto ou fechado, eu estou fazendo um vídeo mostrando aos criadores aqui como esterilizar. Como fazer a limpeza e esterilizar para poder... Deu quanto aí? Deu um real. Um real só? É. Bom, gente, como vocês poderam ver aí no vídeo, na casa de ração, o periquitão não tinha o painço vermelho. Eu tive que comprar ele, a casa ao lado, na Agro Prazeres, no meu amigo Prazeres. E aqui está toda a semente que eu comprei de maneira fracionada, mas eu coloquei já numa vasilha, em um único recipiente, né? Já coloquei em um único saco. Já está tudo misturado aqui com as proporções que vocês viram. Eu vou deixar aí a receita na descrição do vídeo. E também vou colocar aí, abaixo do vídeo, quando eu for dizer, citar a quantidade de cada uma semente. Aqui eu vou acrescentar o painço vermelho. 100 gramas de painço vermelho. Aí algumas pessoas podem perguntar, Bolu, por que você não acrescentou o painço comum? O painço comum ou o painço branco, gente? Um dos dois. Eu prefiro o painço branco. Né? Pronto. Aqui, ó. Eu vou misturar bem, até ele se tornar um só produto, né? Ficar bem distribuído. Pra depois começar agora com a limpeza. Eu iria misturar um por um aqui, mas eu preferi colocar tudo em um só recipiente. Pronto, gente. E assim que fica a mistura bem balanceada, né? Para um quilo da semente da mistura premium para pássaros pequenos. Mas de infinidade de pássaros. Aqui agora nós vamos começar o processo de limpeza e higienização. Vou começar todo o passo a passo pra mostrar pra vocês agora. Pronto, gente. Após a mistura de todas as sementes, nós vamos agora iniciar o primeiro processo de limpeza, de higienização das sementes, que é através da... Eu passo a peneira, gente, e tiro um excesso grande de poeira. Né? Eu passo a peneira. Aquelas peneiras de... Maiores de cozinha. Ou se você tiver aquela peneira de... De aço que os pedreiros usam pra... Os pedreiros usam pra peneirar areia, o arenoso. Material de construção, melhor. Fica uma quantidade maior, né? Pra tirar pó, poeira. E depois passar no ventilador pra tirar impurezas como palha, casca e coisas desse tipo, né? Eu vou utilizar esse soprador que vocês podem adquirir na internet, mas não necessariamente tem que ser com o soprador. Nós vamos colocando aqui nesse funil, de maneira que a semente que nós jogamos aqui, ela cai aqui, o ventilador que tem aqui ao lado, ó. Tem um ventilador, uma ventoinha aqui, gente, que sopra toda a impureza que vem pra cá e cai aqui. Nessa parte vai ficar só as cascas sujeiras, tá limpo, não tem nada. E aqui ficará a semente limpa, né? Aqui ficará a semente limpa. Quantas vezes, Blue, fazer isso? Você faz quantas vezes sentir necessário para ter sua semente limpa através de sopragem, pra tirar resíduos, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. E aqui, você vai jogando... Aqui, gente, ó. E você faz isso várias vezes, várias vezes, cinco vezes, seis vezes, dez vezes, né? Você faz isso de acordo com a impureza e sujeira que tem na semente onde você comprou. Você pode perceber, ó, como fica o funil, ó. O funil fica bem empoeirado, gente, ó. Ó pra aqui, pra isso, ó. Ó pra isso, gente. Então, isso causa muitos problemas no espaço, gente. E agora vamos aqui tirar. Essa foi a primeira vez que passamos, gente, ó. Você percebe o brilho da semente? Já começa a mudar, ó. Em vez de ficar aquela coisa embaçada, já começa a mudar. Mas, ah, Blue, eu só posso fazer isso com esse equipamento, com essa máquina? Não, gente. Você faz isso com o ventilador. Ventilador. Se você não tiver acesso ao soprador, não tem necessidade de comprar soprador. Você pode simplesmente fazer com o uso do ventilador. Você coloca uma vasilha, de preferência uma vasilha funda. Se você for usar uma vasilha rasa, você tem que colocar uns papéis, toalha ou guardanapo pra a semente, quando cair, não soltar pra fora. Mas, de preferência, uma vasilha funda, tipo um balde ou qualquer outra vasilha funda. E aí você coloca o ventilador na velocidade 1 e vai testando qual é que tá tirando muita semente, o que tá tirando impureza. Se a 1 tiver tirando só impureza, ótimo. Se não tiver tirando totalmente a impureza, você coloca o número 2. Potência 2, potência 3, assim, você vai controlando pra ver se tá jogando muita semente fora. E na frente do ventilador, aqui em cima, gente, você vem jogando. E você vem jogando as sementes. Igual de uma altura, gente, você vê que vai tirar a poeira e a palha. E cuidado pra não perder muita semente. Ou seja, joga mais a semente, mais pra esse canto aqui do balde. E o vento vai jogar a semente pra lá e ainda vai cair no balde. Tá vendo aí? Olha aqui a corrente de vento que tá fazendo. Aqui no meu ventilador tá na potência 3. Você pode aumentar mais a mão. Você não tá vendo saindo muita poeira aí, porque eu já passei no soprador lá, como vocês viram aí anteriormente. E vocês repetem isso, gente. Várias vezes. Várias vezes. Ressaltando, primeiro, o primeiro estágio, o primeiro processo de limpeza, de higienização da semente, é passando-a na peneira, gente. Primeiro de tudo, após misturar as quantidades de semente, é passada na peneira. Depois a peneira vem pra o processo de sopragem. Ou no soprador, ou com o uso do ventilador, dessa forma aí. Bom, gente, agora nós vamos pra terceira etapa de higienização da semente. Após nós misturarmos todas as variedades e quantidade correta de semente, nós passamos pela primeira etapa de limpeza, que é peneiragem. Nós passamos as sementes na peneira. Após peneirar, nós vamos pra segunda etapa de limpeza, que é sopragem. Ou no soprador, ou com o uso do ventilador, como vocês puderam ver anteriormente. E a terceira etapa de limpeza é também a esterilização, com o uso do forno micro-ondas. Ó, Bulu, mas eu não tenho micro-ondas. Eu posso usar o forno elétrico? Pode. Ó, Bulu, eu não tenho nem o micro-onda, nem o forno elétrico. Eu posso usar o forno de casa, o forno do fogão? Pode sim. Então nós vamos colocar aqui, gente, ó, em um recipiente que vá ao micro-ondas, né? Não vamos colocar toda a quantidade. Você pode colocar toda a quantidade, mas eu prefiro dividir e colocar, gente, tipo... A cada meio quilo, né? Ou a cada 300 gramas, e coloco no micro-ondas com sessões de 3 minutos. Faço 3 sessões de 3 minutos, gente. Primeira sessão de 3 minutos, depois dou um tempinho, coloco mais outra sessão de 3 minutos, dou mais um tempo, mais uma sessão de 3 minutos. Qual é esse tempo, Bulu? Eu paro para que a semente não venha a estourar, a virar uma pipoca, né? Ou então não cozinhá-la demais, ou abri-la. Eu dou um intervalo para dar um pequeno esfriado, tipo de 30 segundos, de um aquecimento de 3 minutos para outro. Ou um intervalo de 1 minuto, 2 minutos. E aí vou e refaço. Abro o micro-ondas e coloco mais 3 minutos. São 3 sessões de 3 minutos, respeitando essa ordem, gente. Terminou a primeira sessão de 3 minutos, eu abro o micro-ondas e dou uma pequena mexida para levantar as sementes de baixo e trazê-la para cima e colocar de cima para baixo para que as próximas sessões também peguem e esterilizem as sementes que estão embaixo. Pronto, gente. Após a última sessão de 3 minutos, nós vamos tirar a semente. Cuidado para não queimar as mãos, porque o prato estará quente. Vamos colocar em um recipiente para esfriar. Ou você pode colocar para esfriar assim mesmo no prato, para você depois iniciar os outros processos. Bom, gente. Após finalizadas as 3 sessões de esterilização no micro-ondas, nós vamos aqui agora fazer a adição, vamos colocar os antifúrgicos naturais. Eu uso dois. Eu uso a canela em pó, gente. Eu uso a canela em pó, né, chuvilhando. E uso, ou uso, ou a erva doce in natura, gente. A canela em pó também é in natura, né? Ela só é triturada, processada para aplicar pó. Aqui, ó, é a erva doce in natura. Eu não coloco os suplementos, os antifúrgicos para torrar, para esterilizar no forno junto com a semente, não. Esse processo da adição dos antifúrgicos naturais e da suplementação, ele é após o processamento todo feito, todo o processamento de limpeza feita. Após a ração, a semente já esterilizada, gente. Com o ébulo que você coloca a erva doce. Bom, a erva doce eu faço duas formas. Está vendo a vasilha aqui? Eu pego, espremo ela assim, gente, ó. Solta os grãos, ó. E eu torro esse grão e faço também ele virar um pó. Pode ser assim, igual, fazer um pó, igual como a canela em pó. Mas eu prefiro fazer simplesmente isso, para extrair, gente. Extrair a semente da erva doce, né? Eu faço isso, ó. Até extrair uma quantidade interessante, né? E após extrair essa quantidade interessante, né? Eu dou mais um erro. Para tirar as palhas, deixar só os grãos dela. E após isso, eu chuvisco. Espalho na semente. E mexo bem, até a erva doce misturar bem com toda a ração. Mas, bulu, eu posso colocar a erva doce e colocar a canela em pó? Aí vai de seu gosto. Eu não coloco. Eu coloco um ou outro, né? Por que, bulu, você não coloca a erva doce em pó? Eu já tinha usado a canela em pó, gente. Se não tiver a erva doce, você coloca a canela em pó. Mas eu não coloco a canela em pó quando eu adiciono os suplementos em pó. Porque senão ele vai se infundir. E o pássaro também vai consumir a canela em pó. De qualquer jeito, ele vai consumir. Não faz mal ao pássaro. Eu prefiro colocar agora só a erva doce em grão, de maneira de natura. Misturo bem. Pronto. Agora, eu vou colocar a suplementação. Qual é a suplementação que você coloca, bulu? A suplementação pode ser um complexo de aminoácido em pó. Respeitando a quantidade que é fornecida lá na bula. Do suplemento. Suplemento tal, quantidade tal, para a quantidade X de alimento. Sempre respeitando essa proporção. Como você pode colocar também outro suplemento vitamínico em pó. De sua preferência. Festivite. Suprema Vitae Darão. O polivitamínico da Vitrim. Ou de qualquer, do Tantulim. Qualquer outra fabricante. Vai ser do seu gosto. Do seu gosto aí. Eu uso aqui o Festivite em pó importado. Ou uso o Aminomix. A proporção exata Aminomix. E depois eu coloco a suplementação com ração estrusada. Eu uso, gente. A ração estrusada. Alcon. Coleiro ou concurió. Ou, como vocês estão vendo aqui. Anotrópica. Você vê que tem. Anotrópica é marronzinha. O grão da anotrópica é menor. E é da cor natural das sementes. É mais fácil dos pássaros que não comem. Aderir. Passar a comer. Então, eu posso misturar as duas. A proporção vai ser 100 gramas, gente. 100 gramas. 100 gramas de ração estrusada. Como agora eu tenho aqui Alcon. Eu vou colocar Alcon. 100 gramas de Alcon. E mistura bem. Atente, gente. Respeite sem gramas. Eu estou colocando aqui no olhômetro. Porque eu já faço isso há muitos anos. E pela aparência, eu já sei que está bom para mim. Mas respeite a proporção para ela se tornar bem balanceada. Está ok, gente? Você pode usar Alcon. Alcon Coleiro, Alcon Coriol. Você pode usar a Anotrópica, a passagem brasileira. Você pode usar a Poitara. Você pode usar a Selecta. Você pode usar a CD. CD, né? CD. Você pode usar qualquer um adresso que você tenha acesso, gente. Aqui você tem acesso. Todas as rações estrusadas têm um grau de qualidade dela. Todas elas têm um grau de qualidade. Então, todas elas são boas, sim. Uma se destaca mais que a outra pela quantidade e nível de proteína. Eu costumo dar prioridade a essas que têm um nível de proteína mais elevado quando se diz reprodução para fortalecer. Então, qualquer que você tiver, gente, você pode fazer isso aí. Ok, gente? Olha, e agora, Bulu? E a suplementação mineral, Bulu? A suplementação mineral, você pode adicionar glitem. O que é glitem, Bulu? O glitem é a areazinha granulada. Eu prefiro essa meia escura, que é galvanizada, né? E também um excelente antitóxico, né? O carvão. Você pode colocar ela também, uma proporção de 50 gramas ou 100 gramas, né? Como você também pode colocar a outra suplementação mineral, que é a fonte de cálcio natural. E qual a fonte de cálcio natural, Bulu, que você usa? Qual a fonte de cálcio natural que você coloca? Eu coloco ou a farinha de ostra, né? Ou a farinha de ostra, ou a farinha de casca de ouro esterilizada. Que tem vídeo aí mostrando como fazer a farinha de ovo esterilizada. A minha suplementação de cálcio, gente, hoje é essa aqui. Farinha de casca de ovo, que eu mesmo confecciono aqui, totalmente esterilizada. Você coloca 100 gramas dela também. 100 gramas do glitem ou 100 gramas da fonte de cálcio natural. Ou farinha de ostra, ou farinha de casca de ovo. Ok, gente? Sim, Bulu, mas você não vai colocar. Por que, Bulu? Você falou, mas não colocou o glitem. Você falou, mas não colocou a farinha de casca de ovo ou farinha de ostra. Por que? Como eu, gente, como eu uso... Eu sou criatório, eu uso comedoros contínuos, gente, ó. Eu uso comedoros contínuos. Esses comedoros contínuos, ele vai descendo gradativamente. Ele vai descendo gradativamente. Você enche, o pássaro vai comendo, ele vai descendo gradativamente. Quando você usa suplementação em pó, em pó como glitem, areia granulada, como farinha de casca de ovo, como farinha de ostra, ela, por ser mais pesada e mais fina, mais densa, ela desce. Então, ela não permite que a comida ou alimento desça. E o pássaro fica com fome. Aqui fica toda a areia, todo o pó que tem na semente. Então, eu não uso a suplementação mineral com glitem, areia granulada, ou farinha de casca de ovo, ou farinha de ostra, por causa desse motivo, porque eu sou criatório e eu uso comedor contínuo. Então, a suplementação de glitem, areia mineral, a suplementação mineral com areia mineral com o glitem, e com farinha de casca de ovo, ou farinha de ostra, eu uso nos vasilhames de porta-vitamina, gente. Como esse aqui, na gaiola, o ano todo, eu uso aqui o glitem, assim, na gaiola, o ano inteiro, o ano inteiro na gaiola. Como também eu uso a farinha de casca de ovo, ou de ostra, também no porta-vitamina, o ano todo. Esses dois tem que conter o ano inteiro. Por isso é que eu não uso a suplementação mineral aqui com areia glitem, ou farelo de trigo, ou farelo de carne, ou farinha de casca de ovo, ou farinha de ostra, por causa desse motivo, porque eles descem e eles aqui, ó, obstruem aqui a passagem e impede que a alimentação desça. Por isso é que eu não uso, ok, gente? Gente, bom, gente, finalizamos aqui a confecção da nossa ração premium em casa, caseira, né? E é importante armazenar essa ração em um recipiente limpo, seco, né? Para não alterar a consistência e a qualidade da ração, né? E depois você colocar a culpa aí que, ah, no processo, que o processo não deu certo e tal. É muito importante fazer todo esse processo, sim, né? Porque nós vimos aí onde é que fica armazenado e como é que fica armazenado essas sementes nas casas de rações. Então, após todo o processo pronto, o armazenamento dessa ração é muito importante ser um local seco, limpo e esterilizado, né? Um vasilhame plástico, fechado, ou um vasilhame de vidro, fechado, ok, gente? E uma ressalva. Bolu, por que devemos ter tanto cuidado com o balanceamento da ração, da mistura, da mix de semente? Por quê? Primeiramente, devemos ter a consciência e ter essa informação que muitos aí não sabem, muitos de vocês não sabem, a grande maioria esmagadora não sabem que a alimentação natural dos nossos pássaros, A alimentação nativa e verdadeira e natural dos nossos pássaros nós não fornecemos, nós não a encontramos industrializada. Os grãos da alimentação natural e nativa e verdadeira dos nossos pássaros são de capim navalhas, são de capins nativos brasileiros do Cerrado, da natureza do Brasil, né? Então, essa é a alimentação real, verdadeira, natural e nativa dos nossos pássaros. O Paísso não é de origem brasileira, né? O Paísso, se eu não me engano, eles são asiáticos, né? China, Indonésia, Japão, Malásia, que é cultura deles. Eles foram trazidos para cá pelos portugueses, né? Então, essa alimentação, o Paísso, ele não é a alimentação natural dos nossos pássaros. E por isso que devemos ter uma preocupação muito maior com o balanceamento, pois estamos fornecendo culturalmente uma alimentação que não é a alimentação verdadeira dos nossos pássaros, né? Eu gostaria muito que as empresas que fornecem alimentos, grãos para animais, hoje como temos muitas aí, que fornecessem, fossem atrás e fizessem um cultivo e um fornecimento dos grãos verdadeiros nativos, dos capinsais brasileiros, né? Então, por isso é muito importante ter o balanceamento dessas sementes, por não ser a alimentação natural, né? Eles se adaptaram a isso. O Bicudo e o Curió, eles vivem e viviam na mata comendo capinavalha e outras sementes nativas brasileiras. Com o surgimento e com a exceção do arroz nas lavouras brasileiras, eles passaram a se alimentar e se adaptaram a esses grãos, mas não são a alimentação nativa dos nossos pássaros, não. Então, o balanceamento, a quantidade das sementes tem que ser bem balanceada justamente para isso também, né? Para não sobrecarregar mais substâncias de uma coisa e menos da outra, ok, gente? Para suplir toda a necessidade nutricional dos pássaros. Por isso que é muito importante também fornecer as rações extrusadas. As rações extrusadas, elas têm o balanceamento de nutrientes e minerais que os pássaros necessitam de modo geral, bem distribuído, né? Bem balanceada, nutrindo assim e saciando assim a necessidade nutricional do corpo e do pássaro. Então, gente, fica aí essa informação. Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver interesse em adquirir esse mix de semente prêmio caseiro, artesanal, né? Vocês encontram aí na descrição do vídeo, gente. Na descrição dos vídeos você encontra o contato para falar com o criatório, o contato para falar com a loja virtual PET, A loja bolupapacapim.com, gente, é uma loja virtual de produtos PET, né? Rações, suplementos, acessórios, nada de pássaro, nada de pássaro. E esse contato da loja virtual é um departamento à parte, é outra pessoa que fica responsável, que é a dona Kátia, que é a minha esposa, né? É ela que é responsável. Na descrição do vídeo você tem o contato do criatório, o contato da loja virtual, né? E na descrição do vídeo, se você acessar a descrição do vídeo, você sabe até como adquirir pássaro no nosso criatório. Está tudo aqui, mas as pessoas, infelizmente, não buscam essa informação. Na descrição do vídeo está tudo, gente. Espero que tenham gostado aí. Um abraço a todos. E compartilhe esse vídeo para chegar a outros amigos criadores iniciantes e criadores antigos também, que nem todo mundo sabe de tudo. Nós vamos trocando figurinha e um vai pegando a informação do outro e assim nós vamos chegando ao consenso de uma informação que chega a refletir no comportamento e no bem-estar dos nossos pássaros, dos nossos animais. Valeu, um abraço a todos aí e fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Então dá um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais no seu WhatsApp. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos. Acesse as descrições dos vídeos para saber como adquirir pássaro em nosso criatório. Visite a página inicial do canal para conhecer mais de 300 vídeos relacionados sobre dicas e manejos. Nos siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. E visite o site do criatório Buluba Ocapim. Aqui se reproduz de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí